Amigos internautas aqui de Santo Antônio, da região do Recôncavo Baiano, Voz da Bahia aqui na Convenção em Brasília. Eu falei, eu agradeço primeiramente o PDT e da oportunidade também do Voz da Bahia estar fazendo essa cobertura aqui. E o nosso querido deputado Félix Mendonça Júnior, participando dessa entrevista, com muita honra tê-lo aqui, deputado. Como é que vai a sua pré-campanha também para deputado federal, o nosso boa tarde? A honra é minha estar aqui falando com a Voz da Bahia, né? Quase do Brasil. Quase do Brasil já, num evento nacional, onde nós estamos aqui confirmando o nome de Ciro Gomes para candidato a presidente, uma opção, eu diria a melhor opção, a opção mais competente, a opção que nós teremos um Brasil independente. E muitas conversas falam hoje sobre apoio de partido A, B ou C. Isso é o seguinte, nós temos um candidato. O apoio que tem que ser a presidente tem que ser o apoio do povo. Não adianta a partida. Muito bem. Agora, falando um pouco também sobre a sua pré-candidatura. O senhor foi bem votado em Santo Antônio, aliás, foi o deputado bem mais votado na história de Santo Antônio. E por que não aparece tanto assim em Santo Antônio? Aliás, se aparece, a imprensa não está sabendo. Eu não sei se é porque não quer falar com a imprensa ou porque não, o que é que ouve? O deputado tem que aparecer nas suas ações, aparecer nas suas emendas, aparecer nas suas ações e nas suas votações em Brasília. E realmente, lá a gente tinha um grupo, o grupo foi modificado, nós apoiamos o ex-prefeito Humberto, Humberto saiu do partido, ele não está mais no grupo. Mas nós vamos participar da campanha de Santo Antônio e na próxima também. Como é que está Everaldo lá, o apoio de Everaldo? Aliás, o senhor conversou com eles, ele agora foi indicado como presidente também do PDT municipal. O senhor está apoiando também a pré-candidatura dele em Santo Antônio? Everaldo é um pré-candidato a deputado estadual, claro, é um bom candidato, fez uma ação agora importante contra o IPTU, uma ação que ele já ganhou, ou seja, as pessoas de Santo Antônio e Jesus podem depositar em juízo e, com certeza, provavelmente não vão ter que pagar esse aumento abusivo do IPTU que aconteceu em Santo Antônio e Jesus. Mas nós temos também outros apoios importantes lá em Santo Antônio e Jesus e vamos trabalhar ele. Agora, eu sou de Santo Antônio e Jesus, minha família é de lá. Eu sou nascido em Itabuna, mas minha mãe nasceu em Santo Antônio e Jesus, meu pai também. Então, muitos familiares já estão lá e considero Santo Antônio e Jesus uma cidade pátria minha. Certo. Agora, de fato, de direito, como é que o senhor vai estar marchando também? Porque o vereador Pedro rompeu com o prefeito Rogério Andrade e ele disse que está coordenando a sua campanha. De fato, existe essa coordenação também do vereador Pedro de Teca em Santo Antônio e Jesus? Sim, o Pedro está com a gente, o vereador Gesso também. Então, nós temos vários... Irmão Gesso. Irmão Gesso. Nós temos várias pessoas que vão estar lá com a gente. Então, estamos arrumando ainda e é por isso que eu não quero citar nomes de A, B e C, mas nós estamos arrumando um grupo forte para poder concorrer e participar daquelas pessoas mais ligadas à população, ao povo de Santo Antônio e Jesus mesmo. Ao beija-flor, né? Você disse que Everaldo é seu pré-candidato deputado estadual. O Dal também está apoiando também, parece, né? Ele apoiando também. Pois é, esse vereador, o Pedro, o irmão, estão com o deputado pré-candidato a deputado Dal, Everaldo é um pré-candidato também e pode ser que tenha até mais outro. Vamos ver, todos são bons candidatos e todos estão assumindo compromisso com Santo Antônio e Jesus, o que é bom. Quando é que o senhor aparece lá em Santo Antônio? Quando é que vai lá também conversar? Aliás, precisa aparecer lá, deputado. Ir lá, falar com a gente cara a cara, teste a teste, nosso estúdio lá, bater um papo, falar um pouco dos seus trabalhos, em Brasília principalmente, por você ter sido mais votado, né? Isso, daqui a pouco vamos chamar a gente de deputado Lombardi. Você lembra de Lombardi, aquele de Silvio Santos? Porque o deputado Lombardi aparecia, todo mundo ouvia a voz, via as suas ações, mas não ouvia pessoalmente. Então eu tenho que aparecer mesmo para não ser chamado de Lombardi. Pois é, agora sabendo também, como é que está seu apoio com o Rui Costa? Está com ele, colado fixamente com ele? Porque ficou naquelas, ia apoiar Neto, mas Neto desistiu da candidatura. E como é que está esse apoio com o PT lá na Bahia? Não, nós não ficamos naquela de apoiar Neto, não. Nós nunca ficamos de apoiar Neto, sempre com o Rui Costa. Sempre com? Nunca teve mudança, não. Sempre foi com o Rui. E aí, o que mudou foi para o Humberto Leite, foi para Neto lá, hoje funcionário da prefeitura de Salvador. Então, ele tem que apoiar mesmo. Mas, nós estamos com o Rui Costa, que está fazendo um bom trabalho. Em Santo Doutor de Jesus, o senhor é oposição ao prefeito Rogério Andrade? Sim, sim, somos oposição. Agora, para fechar a entrevista, obviamente, como é que está a situação também de cargos políticos? O senhor que foi bem votado, o senhor cobra isso de Rui, de algumas indicações do próprio governo do Estado, lá na região? No próximo governo. Esse governo, o que é que aconteceu? Ficaram os cargos estaduais ligados a todos os deputados estaduais. No próximo governo, o governador já disse que, ganhando, a distribuição dos cargos não será só com os estaduais. Será uma proporção dos estaduais e dos federais, aqueles que tiveram voto na região. Então, isso aí, as indicações serão divididas. Então, com certeza, no próximo governo, nós vamos indicar pessoas. E esse próximo governo, eu diria que começa logo após as eleições. O governador já disse que as transformações nas secretarias e na composição do governo não vai esperar janeiro. Vai ser logo após as eleições. Felinho, eu quero agradecer a sua participação aqui no Voz da Bahia. Muito obrigado. Gostaria muito de encontrar lá em Santo Antônio. A gente bateu um papo lá no estúdio do Voz da Bahia. E foi uma honra falar contigo, Felinho. Aparece mesmo que você tem uma família muito grande lá em Santo Antônio, né? E você é muito querido, diga-se de passagem. Um grande abraço. A honra é minha estar falando aqui com todos os amigos de Santo Antônio Jesus e com você. Voz da Bahia, para o Brasil agora. Agora, para fechar também, é agradecer mais uma vez aqui a oportunidade do PDT estarmos aqui nessa convenção. Obviamente que convite do PDT é uma ordem. Muito obrigado. Eu que agradeço a vocês. E vamos lá, nossos pré-candidatos com o Everaldo, com os outros também, com o Dow. Vamos ganhar as eleições. Vamos partir para cima e mostrar que a gente tem capacidade de fazer uma boa gestão. O PDT vota contra a reforma trabalhista, vota contra a reforma da Previdência, vota contra a venda de Eletrobras. O PDT é um partido que vota com a população, vota com o povo baiano, principalmente com o povo brasileiro. Muito bom. Deputado Federal aqui, Félix Bidonça Júnior, aqui através do Voz da Bahia ao vivo. Segue meu querido amigo Frank Monteiro. Entrevista exclusiva para o Voz da Bahia aqui nessa tarde. Obrigado. Obrigado.